Já faz tempo que você se foi, até hoje você não voltou Pra devolver minha felicidade e matar a saudade que você deixou Eu ainda estou aqui sozinho, desde o dia que você partiu E na cama que você dormia, pode ter certeza, outra não dormiu Mande ao menos uma carta, seu nome e endereço Mande uma fotografia, pra ver se ainda me conheço Escreva ao menos uma frase, dizendo se vai voltar Que eu estou lhe esperando, com muito amor pra lhe dar Mande ao menos uma carta, seu nome e endereço Mande uma fotografia, pra ver se ainda me conheço Escreva ao menos uma frase, dizendo se vai voltar Que eu estou lhe esperando, com muito amor pra lhe dar Mande uma fotografia, pra ver se ainda me conheço Mande ao menos uma carta, seu nome e endereço Mande uma fotografia, pra ver se ainda me conheço Escreva ao menos uma frase, dizendo se vai voltar E eu estou lhe esperando, com muito amor pra lhe dar Mande ao menos uma carta, seu nome e endereço Mande uma fotografia, pra ver se ainda me conheço Escreva ao menos uma frase, dizendo se vai voltar E eu estou lhe esperando, com muito amor pra lhe dar Mande ao menos uma frase, dizendo se vai voltar Mande ao menos uma carta, seu nome e endereço Mande uma fotografia, pra ver se ainda me conheço Mande uma fotografia, pra ver se ainda me conheço